Foi lançado o novo portal de transparência de Cuiabá, juntamente com o selo da Escola Transparente. O portal mostra como os recursos públicos são aplicados pela Prefeitura da capital. O lançamento do novo portal da transparência e a entrega do selo da Escola Transparente contou com a apresentação do coral da Escola Municipal de Ensino Básico, Elza Luiz Esteves. Todas as unidades educacionais do município são obrigadas a apresentarem a prestação de contas. O que difere neste processo é que apenas uma parcela apresenta nos prazos corretos. E essas unidades, sejam escolas, creches e centros municipais de educação, ganham selo. Para quem recebe, sente-se privilegiado e com um sentimento de dever cumprido. Assim se apresenta a creche São Mateus, que atende 120 crianças de 2 a 4 anos. É uma forma também de fiscalizar todos os gastos recebidos e gastados dentro da unidade. Isso é muito bom, muito bacana. No portal deve conter a declaração da vida financeira das escolas. Assim, a população terá acesso a todas as informações referentes às unidades de ensino, como o demonstrativo da receita e despesas, calendário escolar, matriz de referência, legislação do município, plano político-pedagógico. Na realidade, é uma prestação de serviços à sociedade. O prefeito Mauro Mendes assinou um decreto estabelecendo os requisitos necessários para isso. E hoje, praticamente, isso é uma condicionante para a escola poder receber os recursos. Toda a nossa rede, são quase 150 unidades educacionais que já estão alimentando o sistema, não apenas prestando informações relativas à questão orçamentária e financeira da unidade, mas tudo aquilo que tem a ver com o processo de ensino-aprendizagem, com a relação da equipe gestora, com o projeto político-pedagógico da escola, com os indicadores e resultados que temos em proficiência, português, IDEB, etc.